Fala ai galera estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje mostrando para vocês webnights anteponte aqui e eu espero que vocês gostem. Bom nós estamos aqui na salinha. Dois botões aqui. O que é que é aquilo? Esquisito. Bom vamos ver as câmeras. Bom obviamente um Pontiac um xero 55 e uma Kombi. Estou achando bem esquisito essa história. Ué! Oh! Que que foi isso? Que que foi isso a essa parte de brincadeira sumiu um como é que pode uma coisa dessa com a atualização tá sendo muito difícil opa o que tá acontecendo o e pa eu já viro as câmeras ué voltando que que é isso bom daqui a pouco vai acabar a noite já tô sossegado hum ahhh 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 essa não tá falhando muito tá falhando muito essa não bom esse foi mais um vídeo do canal espero que tenham gostado se gostou se inscreva no canal e dê um like obrigado falou tchau 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 tchau